A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu quero fazer um pouco... Esse é do Seu Francisco? Esse é do Seu Francisco, é né? Esse é o nosso, do Seu Francisco, vamos lá. Cuidado que a escada tá molhada. Cuidado com a escada que tá molhada, tá? Vai devagar. Vai, 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 vai. Olha, olha! Calma, não escute, espera aí. Mariosa, tá aqui, bateu. Olha, olha. É o mesmo? Quero ligar essa, ele não está aqui. Ele pode chegar para o Selecão. Não, não. E ela é, não sei se bem chio. E ela é, não sei se bem chio.